Olha que coisa mais fofa do mundo, gente. Esses luluzinhos. Olha que lindo. Mas aqui é uma feminha. Opa, 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 menininha. Olha que linda. Fofura. Opa! Senti breveza agora. Agora eu senti que eu sou um menino. Eu senti que eu sou muito bravo. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Tem tamanho para latir já, gente? Tem nada. Não tem tamanho nenhum. Opa! Epa! É muito bravo. É muito bravo. Ah! É muito bravo. Não tem nada. Não tem nada. É muito bravo. Obrigado.